A pergunta por que as coisas existem é a mais profunda questão da filosofia. O filósofo Derek Perfitt diz, Nenhuma pergunta é mais sublime do que, por que há um universo? Por que existe algo ao invés do nada? Tipicamente, os ateus respondem esta pergunta dizendo que o universo é apenas eterno e sem causa. Mas há razões tanto filosóficas quanto científicas para pensarmos que o universo começou a existir e, portanto, teve um início. Filosoficamente, a ideia de um passado infinito parece absurda. Pense nisso. Se o universo nunca teve um início, significa que o número de eventos passados na história do universo são igualmente infinitos. Mas os matemáticos reconhecem que a existência de um número infinito de coisas leva a contradições. Por exemplo, quanto é infinidade menos infinidade? Bem, matematicamente, você não terá uma resposta concreta. Isso mostra que a infinidade é apenas uma ideia em sua mente e não algo que existe na realidade. David Hilbert, talvez o maior matemático do século XX, escreveu O infinito não pode ser encontrado em nenhum lugar na realidade. Não existe na natureza, nem fornece uma base legítima para o pensamento racional. Então, neste sentido, o papel que resta para o infinito exercer é somente uma ideia. Mas isso significa que, como os eventos passados não são apenas ideias, mas reais, então o número de eventos passados deveriam também ser infinitos. Portanto, a série de eventos passados não pode regredir para sempre. Pelo contrário, o universo deve ter começado a existir em um determinado momento. Essa conclusão foi confirmada por notáveis descobertas na astronomia e na astrofísica em um dos mais admiráveis eventos da ciência moderna. Nós agora temos evidências muito fortes de que o universo não é eterno no passado, mas sim teve um começo absoluto há cerca de 13 milhões de anos em um evento conhecido como Big Bang. O que torna o Big Bang tão admirável é que ele representa a origem do universo a partir de literalmente nada, pois toda a matéria, energia e até mesmo o espaço e o tempo físicos tiveram início a partir dele. Como o físico Paul Charles William Davis explica, a vinda do universo à existência, como discutida na ciência moderna, não é apenas uma questão de impor alguma organização num espaço caótico anterior, mas é, literalmente, a vinda à existência de todas as coisas físicas a partir do nada. Isso põe os ateus numa posição muito desconfortável, como Anthony Kenney, da Universidade de Oxford, argumenta. Um proponente da teoria do Big Bang é, se ela apoia o ateísmo, logicamente acreditará que o universo veio do nada e por nada, mas certamente que isso não faz sentido, porque do nada, nada vem. E de fato, pois o próprio materialismo científico endossa essa afirmação. Então, por que o universo existe, ao invés do nada, e de onde ele veio? Ora, fica claro que alguém trouxe o universo à existência. Então, se a criação do espaço e do tempo foi apenas obra da casualidade, seria, por assim dizer, algo antiespacial e imaterial. E não é isso que vemos, pois o universo existe e é tangível. Além disso, a criação é algo totalmente pessoal. Por quê? Porque a causa, ou seja, a criação, transcende o próprio espaço e o tempo. Portanto, não pode ser apenas física ou material. Agora, há apenas dois tipos de coisas que se encaixam nesta descrição. Objetos abstratos, como números, ou uma mente pessoal. Porém, objetos abstratos não podem causar nada. Então, a única explicação plausível é que a causa do universo se deu a partir de uma mente inteligente e não por mera casualidade. Dessa forma, a ciência se vê obrigada a aceitar que o argumento cosmológico nos dá um criador pessoal do universo, o próprio Deus.